As autoridades do Ministério da Saúde do Zimbábue dizem que a cólera já matou 28 pessoas no país desde o final de abril. Quase 400 casos foram confirmados e há mais de 1.400 sob suspeita. Organizações de saúde, como a Associação de Médicos para os Direitos Humanos do Zimbábue, dizem que o surto deve-se pelo consumo de água imprópria para o consumo e pelo vazamento de esgoto em algumas áreas. Jacob Mafumi, presidente da Câmara de Harari, diz estar ciente dos problemas de água e esgoto. Responderemos aos problemas de esgoto assim que recebermos um relatório sobre eles. Também vamos aumentar o fluxo de água. Também aproveitaremos a vacinação contra a poliomielite para vacinar contra a cólera, porque a maioria dessas pessoas que estão a pegar essa cólera são pessoas não vacinadas. O Zimbábue enfrentou fortes chuvas este ano e a maioria de suas fontes de água estão cheias. Mas a água limpa para beber e para uso doméstico não está a chegar às casas da maioria dos cidadãos, devido a cortes de energia e escassez de produtos químicos para tratamento de água. Fanuel Machonga diz que não tem água da torneira em sua casa há três semanas. Ele diz que tem sorte de ter um furo artesanal por perto. Se eu tivesse a chance de falar com a liderança, pediria a eles que treinassem nossos alunos que estudam para serem engenheiros para que pudessem bombear a água do lago Chiverro para as pessoas nos municípios. E também adquirir produtos químicos para o tratamento de água para que as pessoas bebam água segura. Os cidadãos devem praticar uma boa higiene e o governo deve fazer mais para tratar a água e informar os cidadãos, diz o doutor Norman Matara, secretário-geral da Associação de Médicos para os Direitos Humanos do Zimbábue. Pedimos ao governo que continue a vigilância que vem fazendo nas últimas semanas e nos últimos meses para que possamos detectar novos epicentros do surto de cólera. Também estamos, o governo, a continuar com a mídia de massa sobre o surto de cólera e as maneiras pelas quais as pessoas podem prevenir esse surto de cólera dentro das suas casas. A Organização Mundial da Saúde diz que a doença extremamente virulenta está agora em 13 países africanos. O doutor Otin Patrick Ramadan é o oficial regional de emergências de saúde da Organização Mundial da Saúde. Ele diz que não basta melhores práticas de higiene, pois os governos devem fornecer água limpa e instalações higiênicas para eliminar o problema. Isso é algo que requer investimentos nos quais o governo precisa trabalhar proativamente. O segundo aborda questões de higiene alimentar da comunidade e dos níveis domésticos e depois do trabalho, porque as comunidades, áreas onde a cólera é endêmica, precisam de uma intervenção direcionada nessas áreas. A cólera foi endêmica e nós precisamos ter intervenções targetadas nessas áreas. Em 2008 e 2009, um surto de cólera matou mais de 4 mil pessoas no Zimbábue. De acordo com o relatório dos Estados Unidos, a crise foi exacerbada, em parte, pela politização da água, da saúde e da assistência.